A Assembleia Legislativa de São Paulo costura acordo que pode ampliar a pena de Fernando Cury, acusado de assédio sexual. Destaque de Caterina Achute. O plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo retoma hoje a discussão sobre a situação do deputado Fernando Cury, do Cidadania, denunciado por assédio contra a isapena do PSOL, durante uma sessão no fim do ano passado. Os deputados estão discutindo a suspensão por 119 dias, determinada pelo Conselho de Ética. Nesta quarta-feira, representantes da oposição, que defendem a cassação do parlamentar, tentaram impedir o avanço do processo. O presidente da Lespe, Carlão Pinhatari, do PSDB, rejeitou o pedido e reiterou a punição temporária como única opção. O que nós estamos discutindo não é um projeto do presidente da Assembleia, é um projeto que foi tirado e votado no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, acusou a presidência de autoritarismo. Nós queremos modificar a proposta apresentada pelo Conselho de Ética, que é uma proposta indicativa, que pode ser alterada. Então, para que serve o plenário? Apenas para também carimbar a decisão do Conselho de Ética. Durante a sessão, o microfone da deputada foi cortado duas vezes. Em uma delas, enquanto a parlamentar contestava a decisão de Pinhatari. Assuma a sua opção política por defender Fernando Cury. Por defender, pare de ser covarde. Não delegue a ninguém. Deputada Isa Pena, por favor, faça a sua questão de ordem, porque se ela ficar me agredindo, nós não vamos levar a nada. Deputada Isa, a senhora sabe o respeito que eu tenho. A senhora sabe o respeito que eu tenho. Diante da pressão que vem sofrendo por parlamentares de diferentes partidos, Carlão Pinhatari não descartou uma saída política para resolver o caso. Líderes das bancadas já começaram a costurar um acordo para propor uma pena diferente dos 119 dias. O consenso mais provável é pelo afastamento de seis meses e não a cassação. Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de eliminar, apresentado por Isa Pena e pelo deputado Emílio de Souza, do PT, para obrigar a Alespia a votar a cassação de Cury. O mérito, no entanto, segue em julgamento. Isa Pena ainda acredita em reversão do caso. E entendo que, nesse momento, há deputados fazendo uma última tentativa de que não seja esse o relator aprovado. Na minha opinião, agora, depois dessa eliminar, a gente vai enfrentar tanto o processo criminal quanto o processo do partido, do próprio deputado Fernando Cury, ou esse partido. Nós vamos também questionar o deputado com indenizações na esfera cível. Caso a suspensão seja aprovada, Pinhatari confirmou que irá convocar o suplente para assumir o mandato de Fernando Cury. O parlamentar ficará sem remuneração, assim como os 17 funcionários que terão de ser exonerados pelo mesmo período.